Fala aí, rapaziada! Tudo bem com vocês? Flávio de novo na área para mais um vídeo aqui no canal Perna do Vento. Galera, hoje a gente está fazendo aqui em Brasília o nosso segundo encontro aqui no prédio da Icesp, no simulador LTV Simuladores. Se você quer ficar por dentro de tudo que vai rolar hoje aqui, já senta a bicuda no like e cola comigo que não tem erro. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!